Olá, eu sou a doutora Paula Sampaio, médico-oncologista clínica do CTO e eu venho através desse vídeo tentar contribuir, esclarecendo, acalmando dentro do possível maioria dos pacientes a respeito dessa pandemia do coronavírus, novo coronavírus que nós estamos vivendo. Essa semana em especial eu fui procurada por diversos pacientes, por diversos amigos, com muitas dúvidas, com muitas preocupações e o papel de um médico não é somente curar, tratar e prescrever medicamentos, é muito mais também um papel educativo e é com esse entendimento que eu resolvi fazer esse vídeo. Então vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus, o novo coronavírus, a doença que ele causa chama covid-19 e esse vírus é um vírus chamado SARS-CoV-2. A importância da gente falar sobre esse assunto, principalmente para a população oncológica, que é que tem realmente me procurado, é porque hoje em dia a gente vive uma situação de pandemia, ou seja, quando a infecção por um agente viral geralmente já tomou proporções globais, ou seja, a transmissão desse vírus aconteceu de forma rápida e já atinge a maior parte das regiões do planeta, diversos continentes, é o que a gente vive hoje, uma situação de preocupação pública global, um problema de saúde pública realmente. Então o que nós poderíamos falar em relação ao novo coronavírus e os pacientes oncológicos? Na grande maioria das vezes, o que a gente tem visto através da experiência do que já aconteceu na China, nessas séries que a gente vem acompanhando, é que essa infecção aparece como se fosse um quadro viral, que lembra uma gripe, né? A maioria dos pacientes, 80% deles ou vão ter formas assintomáticas ou formas com sintomas muito leves, frustros, que lembram uma gripe, dor de garganta, dor de cabeça, cefaleia, febre, escoriza, espirro, tosse, né? Na maioria das vezes serão esses os sintomas, o sistema imune do próprio indivíduo será capaz de combater esse vírus e tudo, o paciente ficará curado com a maioria das vezes sem nenhum dano. Entretanto, 20% dos indivíduos podem apresentar formas mais severas com a tendência a complicações e a forma mais severa geralmente cursa com um quadro que lembra mais uma pneumonia, com febre alta, com uma tosse seca persistente e principalmente com desconforto respiratório. Quais são os indivíduos que podem apresentar infecção pelo novo coronavírus? Todos os indivíduos, de um modo geral, têm a mesma chance de se infectar, né? Entretanto, alguns indivíduos são considerados de maior risco para as complicações da doença, para apresentar as formas mais graves que requerem muitas vezes uma atenção médica especializada, a presença, a internação dentro de um ambiente hospitalar e algumas vezes necessitando de recursos de uma terapia intensiva. E quem são esses indivíduos que têm maior chance de complicação? Geralmente são os idosos, os pacientes cardiopatas, hipertensos, diabéticos, pacientes renais crônicos, pacientes que usam corticoterapia de forma crônica, reumatológicos, por exemplo, e os pacientes em tratamento oncológico. Dentro dos pacientes no tratamento do câncer, os que a gente mais se preocupa são aqueles que fazem tratamento para doenças hematológicas, leucemias, linfomas, mielomas, pacientes pós-transplante de medula ou se são uma população especialmente sensível, pacientes que estejam em um pós-operatório ou perioperatório recente de uma cirurgia oncológica maior, grande, né? E principalmente os pacientes que estejam em tratamento quimioterápico com quimioterapia tradicional citotóxica. Não basta ter tido neoplasia, não basta ter, está no acompanhamento oncológico. Na maioria das vezes, a gente se preocupa naquele paciente que está em tratamento com quimio, esse paciente é mais vulnerável, tem um sistema imunológico um pouco menos capaz de ajudá-lo no momento de infecção, né? Alguns pacientes também que não estão em quimioterapia, mas que estão em tratamento com hormonioterapia, mas para tratamento de um câncer metastático, ou seja, doença avançada, esses indivíduos também são de maior risco. O fato de ter a doença metastática por si só diminui a competência do sistema imunológico e esse indivíduo, portanto, também tem que ser visto de uma forma mais, os cuidados mais redobrados do que o que a gente orienta para a população de um modo geral. Não significa dizer que o paciente oncológico tem uma chance maior de se infectar, a chance é igual para a população de um modo geral que não tome os cuidados de medidas preventivas. O que acontece é que, uma vez infectado, esses pacientes têm que ser olhados com mais atenção, pelo risco maior de precisar de assistência médica, hospitalar ou até mesmo uma assistência de uma UTI. Quais são, então, de que forma se dá a transmissão do novo coronavírus? Então, ela se dá através de um indivíduo infectado para um indivíduo sadio, principalmente através do contato com secreções do indivíduo contaminado. São essas secreções, gotículas da saliva, as gotículas expelidas durante a tosse e o espirro, contato com a mão de um indivíduo com a infecção, essa mão não estando adequadamente higienizada, até mesmo contato com superfícies que contenham gotículas contaminadas pelo vírus. Então, mesa de trabalho, trabalho, às vezes compartilhamento de um teclado de computador, celular, maçaneta de porta, contato com torneiras. Enfim, a gente pode, todas as superfícies onde a gente tem contato são superfícies de risco para a transmissão dessa infecção. Então, uma vez que a gente já sabe que isso é causado por um vírus, essa doença por hora não tem um tratamento específico eficaz. Diversos estudos estão acontecendo nesse momento em diversas partes do mundo. A gente tem a grande esperança de que muito em breve a gente encontre ou um antiviral ou uma droga como a droga usada no tratamento da malária, mas por hora esses estudos são muito preliminares e a gente ainda não tem uma droga, um tratamento medicamentoso eficaz. Geralmente o tratamento se volta para alívio dos sintomas, então remédios para febre, remédios que alivia a dor de cabeça, um descongestionante nasal, um tratamento como a gente faria de uma gripe comum. Alguns pacientes que precisam de internação hospitalar vão precisar de um suporte de oxigênio-terapia, muitas vezes, inclusive associando antibióticos quando há uma complicação também com uma infecção bacteriana associada. Enfim, então uma vez que a gente já conhece o agente etiológico, a gente sabe a forma de transmissão, a gente sabe que não tem tratamento, então qual é a melhor forma que a gente tem para evitar adoecer e ficar realmente mal em função dessa infecção? É a prevenção. Então a gente tem que bater bastante nas formas que a gente tem de se prevenir e evitar adoecer. Quais são elas? primeiras. Primeiro, o cuidado das mãos. As mãos são a principal forma, o vetor que leva à disseminação desse vírus. Então, lavar as mãos frequentemente, diversas vezes ao dia, uma lavagem caprichada, onde a gente tem atenção especial, lavando as duas palmas, o dorso das mãos, os dedos de forma individual, entre os dedos, a parte embaixo das unhas, os punhos, os polegares. Então essa lavagem com água e sabão, ela é muito importante. Uma outra medida eficaz e muito bem-vinda, se for possível, é a utilização também de álcool 70%. Não basta espirrar ou borrifar um pouquinho de álcool. A gente tem que ter esse mesmo cuidado, tentando fazer com que o álcool se espalhe em toda a superfície das mãos e dos punhos. Evitar pegar com a mão suja em boca, nariz e olhos. Toda vez que a gente precisar fazer isso, lava as mãos, toca, depois lava novamente. Evitar contato com quem esteja passando por um quadro gripal que lembre, ou influência, ou próprio coronavírus. Então quem estiver com sintomas de gripe, a gente tem que tentar se afastar dessa pessoa. Se a gente estiver gripado ou espirrando e tudo, também temos que ter esse cuidado de evitar que as nossas partículas, nossas gotículas sejam disseminadas. Então nunca espirrar na mão, de preferência colocar o braço na frente antes de espirrar, ou utilizar lenços e papel descartável que a gente possa desprezar no lixo próximo. Acabou de espirrar, ter esse cuidado de lavar as mãos. As superfícies, né, tem que ser higienizada de forma mais frequente. Então o tempo inteiro lembrando de passar o álcool ou água e sabão, realmente desinfectando essas superfícies que a gente compartilha e que a gente toca durante o dia. O que mais? Evitar viajar nesse momento para principalmente viagens internacionais, para lugares onde há uma transmissão comunitária dessa infecção. Ficar em casa é a melhor forma da gente se prevenir. Ou seja, o isolamento social ele é fundamental. A gente mesmo sabendo que a maioria dos indivíduos vão ter formas assintomáticas ou sintomas leves, 20% da população que se infectar vai precisar do sistema de saúde, né, seja ele privado ou público. E quando a gente percebe que é uma doença que tem uma virulência, uma chance de contaminação tão grande, se várias pessoas adolecerem ao mesmo tempo, o nosso sistema de saúde, ele não terá capacidade de fornecer o atendimento adequado para a maioria das pessoas. Então pessoas que poderiam ter oportunidade, uma vez tratadas dentro de ambiente hospitalar, adequadamente internando, indo para a UTI se fosse necessário, não vão ter essa oportunidade se várias pessoas adoleceriam ao mesmo tempo. Então o que a gente deseja é que a gente consiga achatar esse pico epidêmico, né? Provavelmente a maioria de nós vai ter em algum momento contato com esse vírus, provavelmente vai adquirir essa infecção. Se Deus quiser, a maioria de nós, como mostra, né, as séries históricas, não vai ter sintoma algum ou vai ter sintomas leves, mas a gente tem que estar preparado, tentar achatar isso e evitar que muitas pessoas ao mesmo tempo precisem da rede hospitalar. Então ficar em casa é fundamental. Infelizmente tem diversos setores da nossa vida cotidiana, diversos profissionais que não podem se dar o luxo de realmente obedecer essa quarentena. Médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros, bombeiros, policiais, infelizmente são serviços essenciais, né, que precisam realmente ainda sair de casa, mesmo reduzindo provavelmente a sua circulação, tendo esse cuidado, a gente vai precisar sair em alguns momentos. Então o que a gente solicita é que quem pode, quem pode obedecer a quarentena que o faça. Essa é uma medida extremamente importante, responsável, né, e esse é o momento de todos nós, não pensarmos apenas na gente, no individual, pensar na coletividade. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, ela recomenda de forma bem enfática que os pacientes em tratamento quimiotarápico não devem interromper seus tratamentos. O tratamento do câncer, o câncer é uma doença séria, grave, né, e que a interrupção do tratamento para diversos pacientes pode acarretar um prejuízo imenso. O que a gente deve ter é esse cuidado, sabendo que é uma população de maior risco para as formas complicadas, esse indivíduo tem que estar bastante obediente a essas medidas de ficar em casa na maior parte do tempo, sair, vai para o seu tratamento, volta para casa, ter o menor contato possível com o menor número de pessoas, né, para evitar ter essa contaminação. Nós estamos tendo essa preocupação, embasados por recomendação também de diversas sociedades, de que indivíduos que não estejam no tratamento quimioterápico naquele momento, ou seja, mais ou menos metade do nosso consultório diário, são indivíduos em tratamento, em quimio, ou imunoterapia, ou rádio, mas a outra metade são indivíduos que já estão considerados tratados e estão numa fase de controle oncológico, que geralmente dura cinco anos, e essas consultas acontecem periodicamente a cada três meses ou seis meses, onde o paciente é avaliado, examinado, alguns exames são checados, né, e esses indivíduos são, nesse momento, aqueles que estiverem bem clinicamente, sem sintomas, o que a gente está tentando fazer é adiar as suas consultas, né, esperando ver o desenrolar de toda essa questão da pandemia. E com isso, a gente, o objetivo dessa medida é diminuir a circulação de indivíduos dentro do centro de tratamento. Então, quanto menos indivíduos circularem na clínica, né, no CTO, menor a chance de a gente colaborar para a transmissão do vírus, e com isso a gente poupa os nossos pacientes que são imunossuprimidos, e a gente também protege a nossa equipe médica de colaboradores, de equipe de profissionais da saúde, de um modo geral. Então, esse cuidado a gente está tendo, antes de confirmar o tratamento quimioterápico do paciente, geralmente nas vésperas, a gente também está tendo cuidado de interrogar, questionar quem está bem, se os pacientes não estão apresentando nenhum sintoma, que lembre, um quadro viral, não estão com febre, tosse, coriza, aquele paciente que apresente sintomas suspeitos devem ficar em casa, né, e entrar em contato, lógico, com a sua equipe médica. A equipe médica está bastante tranquila e segura para orientar, que a maior parte dos pacientes, mesmo que apresentem o coronavírus, o novo coronavírus, durante o tratamento da sua neoplasia, na maioria das vezes vão passar muito bem, vão ter as formas leves e não precisarão de medidas mais invasivas nem nada disso. Entretanto, é importante que a gente tenha esse contato, que tire dúvidas, ao menor sinal de complicação, uma febre muito intensa, um desconforto respiratório, uma queda do estado geral mais importante, uma tosse muito persistente, febre alta, aí sim esse paciente provavelmente vai precisar ser examinado, realizar alguns exames, fazer o teste para confirmar e procurar um ambiente hospitalar. Mas somente nessas circunstâncias, na maioria das vezes, ficar em casa ainda é a melhor medida. Uma outra coisa também que a gente gostaria de enfatizar, que a gente sabe que é um período bastante difícil ficar em casa para pessoas que são ativas, que têm uma série de compromissos. É muito difícil, mas é extremamente necessária essa medida, que é muito perigoso os extremos de atitudes que a gente tem, infelizmente, presenciado. A gente ainda percebe que algumas pessoas estão numa fase de negação, de indiferença, achando que não é toda essa situação, que estão fazendo alarde. Essa é uma conduta perigosa, porque a gente sabe que a gente está lidando com uma pandemia, uma doença séria, e a gente tem que pensar não só no individual, mas principalmente pensar na coletividade, e esse é o momento para isso. E o outro extremo também é bastante perigoso, o pânico, o exagero, as fake news, enfim, isso tudo só atrapalha num momento como esse, nos paralisa, e a gente precisa de serenidade, de tranquilidade para poder agir de forma correta. Eu me coloco à disposição, realmente, ao que precisar, meus pacientes, ou até mesmo pacientes de outros colegas, qualquer coisa eu estou à disposição para ajudar, para tentar tirar dúvida da melhor forma possível. E desejo que essa pandemia realmente passe de forma rápida, que a maioria de nós consiga ficar bem e passar por isso com o menor dano possível. Uma boa noite e obrigada pela atenção.